Fala galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre uma excelente oportunidade para a cidade de Bom Jesus da Lapa. Eu estou falando aqui de um salário de R$ 3.012,19. A oportunidade é muito boa e nesse vídeo eu vou passar para você as informações essenciais sobre o edital, sobre esse concurso e também dicas para que você consiga passar. Essas dicas são fundamentais e vão te dar um norte muito grande para que você consiga uma dessas vagas, porque como eu já te falei, a oportunidade é muito boa. Então fica comigo até o final desse vídeo para eu passar para você certinho todas as informações importantes para que você fique antenado, tá bom? Então vamos lá. Este concurso está sendo realizado pela Banca IBAM e estou falando aqui de 10 vagas para a gente de anemias e 12 vagas para a gente comitado de saúde, tá? Porque eu enfatizo essa quantidade de vagas, porque geralmente as bancas chamam mais do que essa quantidade, tá? Então existe a possibilidade de sim chamar mais pessoas do que isso. Mas focando já na quantidade que está escrito aqui no edital, já te falo, porque temos vagas bem interessantes aqui e uma dessas vagas já podem ser suas e você pode ser chamado de uma maneira imediata, tá? Então sim, gente, vale muito a pena você, que você faça a prova, porque realmente, para que tenha uma nova oportunidade igual essa, pode demorar 3, 4, 5, 6, 7 anos. Então sim, pode demorar muito tempo. Então você precisa fazer essa prova agora, tá? As inscrições são previstas até o dia 14 de agosto, tá? E a prova para o dia 22 de setembro, tá? Atende esse detalhe. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site da Banco e Banco para que você possa acessar aqui o edital, né? Daí você vê tudo do edital, né? Daquelas trocentas páginas que tem lá, com todas as informações, né? Porque é a regra da sua prova, então tem tudo. Então eu deixo ali para você acessar. Bem como também para que você consiga fazer a inscrição no site de uma forma adequada, tá? Ah, Gustavo, mas tem esse tal de requisito de curso de formação e eu não tenho, tá? Você não precisa ter o curso de formação antes. Por quê? O curso de formação, ele vai ser feito posteriormente pela própria secretaria. Então fica tranquilo em relação a isso, porque você não precisa ter o curso agora, tá? O curso vai ser feito depois, tá? E vamos lá. Se você fazer uma boa prova, que aqui pega muito no pé específicas de SUS, que eu já vou te passar isso também, você vai conseguir fazer aqui um bom curso de formação e tirar de letra. Bem tranquilinho, bem fácil, então fica em paz em relação a isso, tá? Então vamos lá. Passei para vocês as informações do edital, agora vamos para que... Eu quero te dar um norte agora, quero te dar uma direção de como você pode estudar de uma forma adequada para essa prova. Então vamos lá. Para que você consiga estudar de uma forma adequada, você precisa entender quais são as matérias e a quantidade de questões e o peso que cada um é cobrado, tá? Então vamos lá. E o que cai na sua prova? Cai essencialmente três assuntos, tá? Cai específicas, português e SUS de legislação. Como eu já falo em outros vídeos, tem bancas que juntam SUS com específicas. Tem outras bancas que distinguem. Qual que está certo? As duas, tá? São formas diferentes, mas aqui a banca em ban, ela distingue SUS de específicas, tá? Tudo bem. Mas olha só, são 20 questões específicas, 10 questões de português e 10 questões de legislação do SUS. Então basicamente a sua prova é composta de 40 questões e 3 quartos da sua prova, 75% da sua prova está relacionada diretamente às SUS específicas. Então eu preciso enfatizar aqui pra você que você precisa dar uma atenção gigantesca na parte dessas questões, tá? Porque uma está relacionada à outra, uma interligada à outra. Mas Gustavo, você deve estar se perguntando aí. Eu nunca estudei esse treino, não faço ideia de como estudar. Calma, eu montei pra você, de acordo com o seu edital, na parte das específicas, com teoria e questões. Não somente na parte das específicas, mas também na parte do SUS, tá? Tá mastigadinho pra você. Então dá tempo de você estudar todo esse conteúdo até o final dessa prova, sim. Você consegue, porque eu deixei ele bem completo, mas também sem enrolação, bem direto ao ponto sobre os temas que são tratados no seu edital, no seu conteúdo programático. Você tem interesse nesse material? Que vai te ajudar? Porque já ajudou outros alunos a serem aprovados, tá? Eu tô passando aqui uma dica importantíssima. Então, pra você ter acesso a este PDF, eu não cobro um valor absurdo de você. Fique tranquilo. Não é valor de outras bancas que fica cobrando 200, 300, 400 reais, não. Vou cobrar 30 reais uma única vez pra que você possa ter acesso a estes PDFs que com certeza vão te ajudar, tá? Quer esse PDF pra enviar? Mastigadinho? Entre em contato comigo na descrição desse vídeo. Ou o link também que está nos comentários, tá? Tem um e-mail, um WhatsApp, o link já entra direto no WhatsApp e já adiciona direto, tá bom? Mando pra você um banco de questões de português também pra te dar uma base muito boa aí. E a gente encerra essa parte da venda do material, beleza? Vamos continuar, porque eu quero te dar umas outras dicas também que são muito importantes, além dessa. Outra coisa. Eu quero que você entenda que português, você tem 25% da sua prova de português, tá? E muita gente acha que sabe só português. Mas as pessoas malemais entendem alguma literatura, ou escrevem, ou lêem alguma coisa e entendem o que está sendo escrito. Então, seguinte, eu quero que na dianteira aqui, ó, tenta entender o que eu tô querendo dizer. Você vai dar uma atenção especial para específicas e SUS, mas não vai deixar de lado português. Português, você vai vir fazendo questões. Faça questões. Eu não entendi, Gustavo. Fiz uma questão e não entendi bolufas. Faça de novo, tá? Português é isso. É tentativa e erro. Tentativa e erro, porque é até uma hora que entra. Tá? E aí você vai deixando sempre português não esquecido, tá? Porque isso é muito importante, tá? Você vai dando prioridade para específicas e SUS e vai estudando um pouquinho de português, tá? Quer uma distribuição bacana? Que eu acho que é bem razoável. Vamos supor que você tem duas horas de estudos por dia. Estude uma hora específicas, meia hora SUS e meia hora português, tá? Eu garanto para você que com o material que eu te passei, aqui as informações certinho, e com essas dicas que eu tô te passando, você vai ter aí com duas horas de estudo. Olha, eu não tô falando quatro, eu não tô falando oito, tá? Mas você pode atualizar aí, caso você tenha esse privilégio de ter esse tempo para você estudar, ótimo, tá? Mas vamos supor que você esteja trabalhando e só tenha duas horas. Estude uma hora isso aí, específicas. Meia hora SUS e meia hora português. Você já vai muito, 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 muito avançar com este material, tá? Mas vamos supor que você seja privilegiado, ou você se virou nos 30, sei lá, e tenha quatro horas. Você coloque e aumente proporcionalmente. Então, você estude duas horas específicas, uma hora SUS e uma hora português. Você vai pegar muita coisa. Vai pegar muita coisa e vai conseguir desinchar bem aqui os assuntos. E aí, se você ainda for mais privilegiado ainda e falar, não, Gustavo, você tá oito horas por dia. Aí você faz proporcionalmente também. Quatro horas específicas, duas horas SUS e duas horas português, tá? Mas a realidade nossa, né? E duas a quatro horas, pra mim, já é um tempo bem interessante, tá, gente? É, já, eu acho que você consegue pegar muita coisa e consegue avançar bem aí nos estudos com essa quantidade de horas, tá? Até porque o mínimo aqui de pontuação é 45 pontos. E eu esqueci de comentar com você. As específicas têm peso 3, a portuguesa tem peso 2 e a SUS tem peso 1. Então, as específicas, por isso que eu passei pra você um tempo maior nas específicas. Porque ele tem um peso muito, muito grande, tá? Então, ele precisa dessa atenção mais especial ainda, tá bom? Bom, passei as informações essenciais sobre esse edital, dicas de como que você pode estudar, tá? Desde os mais que trabalham, que nem tem tempo nenhum, até as pessoas têm mais tempo, tá? Então, aprendi tudo isso. Se você ainda tiver alguma dúvida, algum comentário, comente aqui, que eu vou ter o prazer em te responder, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.